E aí, irmã Nito, beleza? Morra pra mais um vídeo de evolução aí Já que nós é muito evoluído Spider-Man 2000 Mais um jogo aí do cara, o link do canal tá na descrição Se você quiser falando aí, canal do EvoPraiseTV Passa lá, se inscreve, já era Vou agir os vídeos dele, que se foda também Gostou, sai do canal, deixa o dislike, já era Spider-Man 2 Enter Electro, joguinho aí Maneiro, você pula É foda que esse cara não coloca pra qual as plataformas Que é, né, com a videogame Porque eu joguei um Spider-Man de Prey 1 Mas eu não lembro qual que é Spider-Man The Movie, o cara aqui é do filme, né, 2002 Será porque os caras colocam esse nome também, mas tá bom Dá pra jogar aí, escalando pardinha Aí, ó, padrão, né Spider-Man, isso é super horror de verdade, super horrorzinho Que não, esse poder Super horrorizado aí, não compensa Spider-Man 2, 2004, outro jogão Aí, vai jogando, pulando É um joguinho bacana Aí, dá pra passar o tempo, né, mano A época aí você inspirava Nova Arena, Mary Jane Ia pra escola, traga as novinhas Tá ligado? É isso aí, foda-se Se eu não gosto mais, porra ser o Saga Então é isso, Saga também Foda-se, se for a cruz da sua vida Ultimate Spider-Man 2005 Tamo junto É, outro de Spider-Man da hora aí, né Precisa se inspirar Os gráficos não tão muito bons Mas deve ser de algum De alguma plataforma de PSP, alguma coisa assim Sei lá Sei lá o que que é Spider-Man 3, deve ser de PS3, alguma coisa assim, né, mano 2007 aí Se não sabe dessa plataforma, eu não sei, mano Tô nem aí, mas tô fazendo vídeo aí, tá bom Como eu disse, assiste se quiser Se quiser, vaza também Tô nem aí Ah, tô ligando, mas não Spider-Man PS3 3, quer dizer Falei errado, não tô nem aí Dig bug aí, ó Escrita ali Spider-Man Finder Force Será que que é isso? O Mary Jane jogando caixa, mano É aí, ó Subindo aí nas paredes Ah, o carinha lá do filme lá, né O cara lá que usou Eu esqueci o nome dele também, mano É do Spider-Man 2, se não me engano Ó, Spider-Man preto aí Spider-Man Abbey of Shadow 2008 Da hora os grafiquinhos até, mano Dá pra você passar a tarde jogando Vocês tinham já a questão da tarde lá na Globo, tá ligado? Depois de você jogar um joguinho Ou se jogar um joguinho antes Nessa época, eu jogava o GTA Sanches, mano Jogava o GTA Sanches E a tarde assistiu os filmes da Globo Depois da escola É assim minha vida Spider-Man Shethor de Dimensions 2010, outro jogo bom aí, ó Joguinho da hora aí Não joguei, mas parece ser bom pra gameplay Ah, os gráficos não tá bom Não tem S de gráfico bom O jogo gostoso de jogar O jogo é bom, você joga Não é bom, joga Tá bom? É assim que funciona Um joguinho bom aí pra você jogar, mano Já era Spider-Man Age of Time Ó, meu inglês tá muito bom também Estudei inglês? Não estudei, mas não vai falar bem Não vai falar bem E tá aí, 2011 aí Salvando a Mary Jane Mary Jane Mulherzinha aí Tem Spider-Man 2012 Aí, ó Olha só, mano Olha o negócio Parece filme É filme o negócio aí, ó Pulando que nem doidão aí, ó Usando o... Esqueci o nome Ah, esqueci o nome também Tô nem aí Já é É muito bom aí Ó o cara fala Você não estuda nada É vídeo ruim Vídeo, cara Essa informação Tô nem aí, cara Tô fazendo vídeo Você tá fazendo nada Pega e fala um vídeo melhor Tô nem aí Vai lá Tô cansado também Spider-Man 2 aí 2014 aí Outro vídeo bom aí Filme, é Jogo bom Deve ser bom o jogo Não joguei também Ah, quase não joguei Homem-Aranha, mano Jogava jogo de corrida Ah, jogava jogo de corrida Ah, tô nem aí Jogava mesmo, mano Isso aí Ó o Spider-Man 2018 aí, mano Muita gente jogou esse jogo aí, né A gente jogou Primeira vez jogou esse Spider-Man Mas não foi que nem eu Joguei primeiro o Spider-Man No Play 1 Então Eu posso falar de Spider-Man Eu joguei o Spider-Man de Play 1 Vocês que não jogou Fiquem aí falando bobagem aí, beleza? Mas eu joguei Eu joguei E é isso aí Mais um Spider-Man aí E... Joguinho fantástico Bacana Os gráficos interessantes Jogar qualidade boa Dá pra jogar E esses dias eu ouvi um vídeo Do Xbox Newground Eu não vou falar nada Pra esses caras Esses caras É um bando de bestas também Fica falando de bug de jogo Vai se cagar sapo, mano Vocês são muito fracos Spider-Man Maris Morales 2020 Vai ser lançado aí Pass 4 Vai lançar Vai sair Pass 5 Também Xbox PC Joguinho bom Eu acho, mano Deve ser Deve estar melhor ainda Com os gráficos Tem melhores gráficos Tem melhor A história do jogo Só pra fazer A cagada Que nem fizer Com o Terrestrial Vans A cagada Que fizeram Terrestrial Vans O jogo O vídeo é da manhã É Mas eu nem Eu falo Terrestrial Vans Porque eu tô puto Lá com o que fizer Lá com o Joe Matar o Joe Beleza Eu tô muito puto Mesmo E vá Vá a merda Os caras lá Matar o Joe Pra deixar Ele vive Cagar sapo Você é machista Se eu não sou Não sou Vai fazer A cagada Esse aí Spider-Man 2020 Vai ser lançado Jogão Pra mim vai ser um jogão Se você não é Pra amanhecer Tá bom Mas deve ser Pegar o trailer Porque os caras Devem dar um trabalho Fazer esse trailer E ficar do dia todo A tarde no computador Olha o cara E a morninha Tá bom Sei lá É isso aí Curtiu o vídeo Deixa o like Se não gostou Deixa o desligue Desinscreve do canal Compartilha E fala que o vídeo É ruim E foda-se também É isso aí Deixa o like E é nóis Até a próxima Valeu quem tá acompanhando É isso aí Nós coração Tamo junto Falou